Ampo, eu queria me casar com você pra meu bebê ter um pai. Eu sou muito religiosa. Você é tão religiosa, por que tá grávida? Força o selo! Força-me! Força o forco, cara! Força-me! Você morreu? Então? Não tem gosto de bilau ou molho shoyu com... I'll get her, Carrie! Hello, SpongeBob's house, SpongeBob's speaking. Oh, my God! Tem algum último desejo? Se você se engora, que você for gozar, segura as bolas do saco. Sabe pra que serve a sala de aula? Ei, pra sentar na pica do Chaves. Pai, chave! Jack-ha! Jack-ha! Oh, Dave! Oh, Dave! Oh! Uaaaaa! Hilarious! You should be on TV! Oh, é verdade! Você era! Mas então você foi cancelado! O que é isso? Senhor Bod, minha voz está em perigo. Ai! Ai, minha xereia!